A graciada Mestra Senhora, criador Patrícia Neto Machado e Paulo Machado, expositor Solano Pires Júnior, estabelecimento Estância São Jorge, município de Tramandaí, Rio Grande do Sul, o domador Marco Silveira, o girete é Everton de Deus Valim. O domador Marco Silveira, o domador Marco Silveira, o domador Marco Silveira, o domador Marco Silveira, Solano? Obrigado. 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 Concluindo a parte. Autorizado. Deu para este lado. Troca de lado. Valendo. Deu para este lado. Vamos. 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 E aí, rapaz, não quer? Não, 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 não. Média 7, sete campos de um ano. Média 8, sete campos de um ano. Média 8, sete campos de um ano. Média 8, sete campos de um ano. Expositor Solano Pires Júnior, Estabelecimento e Estância São Jorge, Município de Tramandaí, Rio Grande do Sul, Cuginete Everton de Tessoalim. Autorizado. Concluindo a parte. Autorizado. 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 goleando. Conclui a prova. Média 4.689. Média 5.689. Média 5.689. Média 5.689. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL